Olá, tudo bem? A top sacada dos negócios digitais de hoje é sobre a importância de você ter um treinador ou coach, se você preferir chamar assim. Coaching é uma modalidade nova no Brasil, recente, e é uma modalidade que está crescendo muito que você pode olhar de dois ângulos. Um, trabalhar como coach. E o outro ângulo é você ser o coachee, como que se chama no mercado. Importante que você observe o seguinte, ter um treinador é uma continuação da top sacada de ontem que eu falei sobre você seguir referências. Ter um treinador é excelente, porque é o treinador afinal que vai olhar de fora para você e vai olhar quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes, e aprimorar aquilo que você precisa aprimorar, compartilhar as melhores estratégias para que você aplique. Para para pensar no mundo dos esportes, a mesma coisa acontece. Nem o melhor tenista do mundo joga sem um técnico. É importante que ele tenha um técnico para aprimorar os movimentos dele, para que ajude na performance dele, para que ajude nas novas estratégias. Enquanto o jogador se concentra, se foca na execução, o técnico cuida de todas as partes externas. E isso pode ser excelente para você. Pode não, com certeza é excelente para você. Então, a minha sugestão para você, escolha um coach ou um mentor. Qual que é a diferença entre coach e mentor? O coach é aquele que vai simplesmente trabalhar o seu comportamento, vai trabalhar as suas habilidades. O mentor, ele vai agregar com conhecimento do nicho que ele atua. Por exemplo, se você quer conhecer sobre negócios digitais, procure alguém que já tenha conhecimento sobre negócios digitais, para que faça que você cresça nesse mundo. Existem hoje algumas pessoas que trabalham já com isso. Existe também forma de, mais ou menos, você ter um mentor se associando a grupos, como grupos de mastermind, por exemplo. Mas isso é outra história. Mas é importante, procure no mercado alguém que já tenha conhecimento que possa vender o serviço de mentor para que você utilize nos seus negócios digitais. Essa é uma mão de obra ainda escassa. Portanto, também é uma oportunidade para você. De repente, você pode conhecer mais sobre negócios digitais, ter um pouquinho mais de experiência e começar a vender os seus serviços como mentor nos negócios digitais. É uma forma excelente também de você ser muito bem remunerado e fazer parte desse mundo. Mas a top sacada de hoje é, tenha um técnico, tenha um treinador para que você possa se desempenhar melhor. Procure um coach de qualidade. Aliás, gostaria de fazer menção à minha coach Lu, uma pessoa que ajudou muito, a Luciana Rocha, me ajudou muito com coaching. Ela, inclusive, apresentou um quadro que eu mostrei para você em top sacadas anteriores sobre a questão do pensamento positivo e negativo, que gera emoções positivas e negativas, que geram ações ativas, proativas ou reativas. Enfim, foi ela que desenhou aquele quadro para mim, achei muito interessante e repliquei para você. Foi ela também que me trouxe o livro Inteligência Positiva, que vai ser tema de uma futura série de top sacadas minhas. Pois bem, mas retomando. Importante, já fiz a homenagem à minha coach Lu, né? Importante, tenha um coach. Procure um coach. Vale muito a pena. Mesmo que você seja coach, inclusive. É importante que você tenha um coach, porque com certeza, essa pessoa olhando por você, você vai conseguir chegar mais longe. Se você gostou dessa top sacada, curta, compartilhe, recomende a outras pessoas e acesse o link junto a esse vídeo para que você conheça mais sobre negócios digitais. Um grande abraço. Até a próxima top sacada. Tchau, tchau.